Segue até segunda-feira a Operação Independência nas estradas que cortam o Estado. Nas rodovias estaduais e federais, a fiscalização está sendo intensificada nos pontos mais críticos. A Operação Independência das Polícias de Trânsito acontece em todo o Estado de Sergipe desde a última madrugada. O Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual começou a fiscalização em pontos estratégicos, onde terão fluxos intensificados como o litoral sergipano e os municípios de Simão Dias e Indiaroba. Vamos também ter britos itinerantes, vamos ter patrulhamento. Estamos também com duas operações visando a coibir a entrada de drogas e armas no nosso Estado, que é em Simão Dias e em Indiaroba, que é a divisa segura. Bem como estaremos fazendo patrulhamento muito específico na região litorânea. A fiscalização que se encerra na madrugada de domingo terá ação integrada. Para evitar acidentes e infrações, a recomendação da polícia para a população é evitar o álcool, fazer vistorias nos veículos e utilizar o cinto de segurança. Antes de sair, verificar a condição geral do seu veículo, levar para fazer aquele velho check-up com seu mecânico de confiança. Bem como também ver a situação dos documentos. A Polícia Rodoviária Federal de Sergipe também deu início à operação do feriado nesta sexta-feira. O trabalho intensificado vai até a meia-noite da segunda. De 38 mil pessoas detidas pela Polícia Rodoviária Federal no ano passado, cerca de 6 mil estavam alcoolizadas. A preocupação da PRF é porque quando chega um feriadão, igual ao deste final de semana, as infrações envolvendo álcool e direção aumentam nas rodovias federais. A gente está fiscalizando com mais intensidade os pontos críticos, aqueles pontos com maior ocorrência de acidentes. Agora, na saída do feriado, a gente já começa com uma ação educativa, aliada à ação fiscalizatória, e ao longo do trecho estamos empregando os radares para inibir excesso de velocidades e as nossas equipes estão fazendo policiamento ostensivo. Para diminuir os impactos das infrações, uma das ações da PRF é focada na educação do condutor. Enquanto os documentos são avaliados pelos policiais, motoristas e passageiros recebem uma palestra sobre a importância dos cuidados no trânsito. Informações valiosas que podem salvar uma vida.